Música Quatro homens foram presos pela polícia militar após serem flagrados pescando em uma área de proteção permanente de Novo Santo Antônio O caso foi registrado na tarde de sábado A guarnição recebeu a denúncia de que homens cometiam crimes ambientais no conhecido Lago do Boto Ao chegar, flagraram os quatro homens com equipamentos de pesca e peixes Uma pistola 9mm com 15 munições intactas foi apreendida com um jovem de 23 anos que foi autuado por pescar em período proibido ou em local interditado porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo Os outros três foram autuados apenas pelo crime de pescar em período proibido ou em lugar interditado Na tarde de sábado, um homem de 34 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em um caminhão que realizava trabalhos na região do Pé de Caju agrovila da zona rural de Confresa O homem estava com a mulher e o filho de 6 anos O cara veio descarregar o calcário aqui no final da terra e o cara está morto lá Triscou no fio da energia lá, carreta pegando fogo E o cara caiu de dentro, mas está morto lá Está vendo? Olha a carreta com o fio puxado lá Está vendo aí a sua terra e a tragédia aqui Agora meu dia, sábado, dia 16 de julho O cara está morto E a carreta pegando fogo, cara Olha a tristeza Sabadão aí Meu Deus Não estou chegando perto porque o fio ainda está lá enganchado na carreta ali Ninguém sabe, está estourando tudo Tudo pegando fogo Só Jesus na causa Aí, ó Mais um pai de família que foi embora A esposa tentou ajudá-lo e também foi atingida por uma descarga elétrica de menor intensidade A criança também tentou descer do veículo, mas acabou ficando pregada Um homem que estava no local tentou salvar a criança e foi atingido por descargas elétricas, mas conseguiu retirá-lo A mulher, a criança e o homem que a salvou foram levados ao hospital A criança teve apenas queimaduras nos pés Já o corpo do homem foi levado para a cidade de Luiz Eduardo, na Bahia, onde ele residia ainda no domingo